Essa é a verdade. E ninguém tem coragem de falar isso, ninguém tem coragem de mencionar, talvez por não entender a complexidade do câncer, ou talvez por ter medo de alguém processar, porque tem que ter dinheiro, tem que ter jurídico, tem que ter solução de coisa para poder falar, e tem que ter conhecimento profundo para poder montar defesa. Tudo que não é droga, que não é remédio, não vale. Então você imagina, eu recebo seis anos de curso médico, onde eu tenho lavagem cerebral, que tudo aquilo que não foi ensinado na faculdade, não é verdadeiro. Nem tudo que é ensinado na faculdade é verdadeiro. Nem tudo que é verdadeiro é ensinado na faculdade. Aí você pega um caminho, você pega os protocolos, e você aprende a trabalhar dentro daquilo. E claro, você tem que se defender. O que não tiver nisso aqui, não me pertence. Entendeu? Vou chamar o cara de charlatão. É o primeiro negócio que eles fazem. Quando não cai naquilo que eles conhecem, eles falam, esse cara é charlatão. Só que hoje a informação está democratizada. Uma pessoa como você, que está me assistindo, inteligente, você vai para a internet, você entra no Amazon.com, daqui dois, três dias você está sabendo mais do que aquele médico. Você tem tempo para fazer isso. O médico está lá trabalhando 14 horas por dia, ele não tem tempo de fazer isso. Então, e também o seguinte, é o apoio. No momento que eu saio da boiada, você sabe que se tiver uma boiada indo numa estrada, e tiver um buraco, e o primeiro boi cair dentro do buraco, tudo que vem atrás cai, porque a referência do boi de trás é o traseiro do boi da frente. Como o traseiro do boi da frente desceu, ele desce junto. Isso é a boiada. O boi que sai da boiada e sobe o barranco, ele saiu do, a gente chama em inglês de drift. Ele saiu do drift. Esse que saiu do drift, ele é considerado rebelde. Você não está seguindo a gente, você não está receitando estatina, então você não pertence ao nosso clube. Entendeu? Porque você é um cardiologista que não receita estatina. E o cardiologista é quase que obrigado, socialmente, para não perder os amigos, a receitar estatina. Porque ele não tem coragem, mesmo que ele tenha lido, de falar, peraí, eu não posso ficar envenenando os meus pacientes. E com câncer é a mesma coisa? A mesma coisa ou até pior. Ou até pior. Porque você sabe que a químio é pífia os resultados, são pífios. Mas a pessoa que não estiver fazendo químio, dependendo do tipo de câncer, que não dá para discutir aqui. A pressão da família é tão grande. O difícil não é o médico que está com esse conhecimento todo, tratar o paciente. O difícil é ele tratar a família. Porque ele vai ter um irmão, um primo. Não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer a rádio. E a pessoa acaba fazendo. Então o que acontece? A pessoa faz a químio, a pessoa faz a rádio, a pessoa faz a cirurgia. Aí quando ele se dá conta que não resolveu nada, ele chega para a medicina integrativa. Aí ele fala assim, ah, medicina integrativa não funciona. Ó, chegou fase 4. Quer dizer, fase 4, estágio 4 significa, já tem metástase. Aproveita aqui, que são duas perguntas sobre o que é a fase 4, doutor. O que é isso? É o seguinte, você sabe quando o leão sai da jaula? O leão está na jaula, de repente o leão saiu da jaula. Sai todo mundo correndo. Quem é que vai ficar com o leão que saiu da jaula? Rompeu da jaula. Então, quando você tem metástase, o leão sai da jaula. E o leão vai para onde? Esse leão agora ele vai procurar outro lugar. Ele vai migrar para algum outro lugar. E vai assumir as características daquele outro lugar. Os lugares mais comuns que eles vão é o pulmão, os ossos e o fígado. Você encontra o câncer, a metástase. Você encontra uma metástase no fígado, metástase no pulmão, metástase no osso. Tem câncer que tem uma preferência por osso. Por exemplo, câncer de mama e câncer de próstata, tem uma conversa com o osso e eles preferem viajar para lá. Eles preferem aquele território. Só que quando ele chega lá, ele forma um tumor que não é igualzinho o tumor de mama ou de próstata. Ele adquire as características locais. Pega o sotaque do local, você mora muito tempo lá, você pega o sotaque, pega o sotaque. Então ele fica diferente. Gente, essa metástase geralmente é 90% das mortalidades no câncer. Não é por causa do tumor original. 90% é por causa da metástase. E tem estudos recentes, fortes, mostrando, por exemplo, o perigo da biópsia. Eu sei que eu vou chocar muita gente aí. Uma mulher tem um nódulo e ela vai fazer a biópsia para fazer a genética que não vai ajudar em nada. Porque depois você perguntar para o médico assim, o que é que você faz com esse resultado? Nada. É uma curiosidade, qual é o padrão genético, não sei o quê. E a paciente é submetida a uma biópsia. Hoje sabe-se, tem trabalho publicado, que mesmo que seja uma ferida benigna, se a agulha entra ali e machuca, faz o que se chama, o nome é difícil, tá bom? Mas muitos de vocês vão escutar pela primeira vez. Chama-se oncotaxia inflamatória. Guarda isso. Oncotaxia inflamatória. É um fenômeno descoberto recentemente. O que é uma oncotaxia inflamatória? É eu entrar com uma agulha para fazer uma biópsia de um nódulo, que é benigno, mas eu machuco aquilo ali, aquele machucado agora por uma quimiotaxia, atrai uma célula de outro lugar para mudar para ali. Então ali vira uma metástase, entendeu? Nossa, doutor. Oncotaxia inflamatória. Procura isso na internet. Doutor, aproveitando esse assunto, a impressão que a gente tem com o número de casos, com as notícias sobre o câncer, é que de fato estamos perdendo a batalha para essa doença. Não tenha dúvida, nos últimos 50 anos a mortalidade do câncer não mudou, com exceção de raras situações. Por exemplo, eu tenho a leucemia mieloide crônica, tem um remédio chamado GLVC, GLVC, que é muito interessante. Entendeu? Então, mudou. Você perguntar, tem um caso? Tem, eu tenho um caso, pode falar, da leucemia mieloide crônica. Mas isso são casos raros, esporádicos. O que você vê na prática é o seguinte, a pessoa vai, faz rádio, faz químico, faz isso e morre. Isso é o que você vê na prática. Foi o que eu falei aqui na semana passada, sobre a fusão do estudo da Austrália com os Estados Unidos, com mais de 200 mil pacientes, quase 10 anos de follow-up. Mostrou o seguinte, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de esôfago, e assim por diante, a grande maioria desses, no resultado, com química, praticamente não existe. É um placebo perigoso. Essa é a verdade. E ninguém tem coragem de falar isso, ninguém tem coragem de mencionar, talvez por não entender a complexidade do câncer, ou talvez por ter medo de alguém processar, que tem que ter dinheiro, tem que ter jurídico, tem que ter opção de coisa para poder falar, e tem que ter conhecimento profundo para poder montar defesa. Então eu sei que a pessoa fica receosa, tanto é que você não vê muito médico falando de câncer.